Olá, 18 de junho de 2019, as principais notícias do dia você confere agora aqui na TV Difusora. Turistas são recebidos no clima junino a partir de hoje no aeroporto da capital. Corregedoria Geral de Justiça estabelece normas gerais para o registro da regularização fundiária urbana. Na política, senador Weberton participa de evento em defesa da Eletronorte. No estúdio vamos tirar algumas dúvidas sobre a reforma da Previdência e tem também a estreia do quadro Trabalho e Emprego com dicas para quem está de olho nas vagas abertas em concursos públicos. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia Maranhão. Um excelente dia para você, uma ótima terça-feira e estamos só começando aqui o Bom Dia Maranhão. Você que nos acompanha na capital e no interior do estado também, tudo de bom. São sete horas e mais dois minutos. Sete e dois, um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. Equipe de jornalismo reunida, preparada para levar o melhor da informação. Você já sabe, para começar bem o dia, se ligue na TV Difusora no nosso Bom Dia Maranhão. Vamos acompanhar imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses? Você tem imagens ao vivo aí, ao fundo, a península. Bela imagem, o cartão postal, na verdade, uma pintura essa imagem, na manhã desta terça-feira para inspirar você, para começar bem o dia. Olha só, nosso José Antônio Teixeira mostrando para você imagens ao vivo aí da Bahia de São Marcos, a península ali ao fundo. Belíssima imagem nessa manhã para a gente começar bem o dia. Nada mais inspirador, não é? Do que essas imagens aí, já atravessia aí da lancha. Você observa no detalhe, muito provavelmente já indo para Alcântara ali. Enfim, é uma travessia que acontece sempre uma bela imagem, uma bonita imagem para a gente começar bem essa terça-feira. O dia está só começando, gente. Tem muita coisa boa para acontecer. Esse é o nosso desejo de toda a nossa equipe, tá bom? Vamos agora acompanhar imagens ao vivo. Vamos acompanhar imagens do aplicativo Waze, ajudando você que está no trânsito aí, você que está saindo de casa agora. Como é que está o trânsito agora na cidade? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais um ponto. Avenida Guajajaras, por enquanto, tranquilo aqui. Próximo ao comando da aeronáutica. Tudo bem por lá? Nós estamos agora acompanhando o trânsito para você. Vamos para Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque já com trânsito meio complicado ali, principalmente próximo ali ao Itapiracó. Já temos ali o Angelim também. Até a chegada da rotatória da Coama, trânsito bastante complicado para quem vem aqui no sentido centro da cidade. Vamos para outro trecho da cidade, Avenida dos Franceses, próximo ao Detran. Olha só, trânsito também já bastante complicado nesse setor da cidade. Nesse horário, há ali um trânsito moderado na Ponte do Ipaz. Então, na Ponte do Ipaz, atenção, trânsito moderado. E a gente tem alguns pontos aí de retenção também. Engarrafamento intenso, gente. Ali próximo, ali nós estamos próximo ao shopping da ilha. Avenida Daniel de Latouche. Engarrafamento intenso nesse momento. É que o que está compartilhado nesse momento no aplicativo Waze. Daqui a pouquinho a gente volta com outros pontos da cidade. mostrando para você nesse aplicativo aí que tem a participação colaborativa, digamos assim. E a gente vai mostrando o trânsito para você que está saindo de casa agora. Você que está pegando o trânsito nessa manhã para deixar o filho na escola, para sair para o trabalho. Enfim, são sete horas e mais quatro minutos, sete e quatro. A partir de hoje, quem chega a São Luís, por via aérea, vai ter uma recepção especial. Claro, afinal de contas, estamos no período junino. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Erecer, que participa para a gente. Conta como é que vai ser essa recepção. Eduardo, bom dia para você, viu? Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham. Bom dia, Maranhão. Começar falando de notícia boa, né, Adalberto? São João já está batendo nas portas aqui. Já tiveram várias prévias. Temporada oficial começando nesta semana. E no aeroporto internacional Marechal Hugo da Cunha Machado, como em todos os anos, a Prefeitura de São Luís promove ações, atividades para receber muito bem os turistas que visitam a capital maranhense. A partir de hoje, esses dois dias aí no período da tarde, quem chega a São Luís, aqui a capital maranhense, no período de 13 até 17 horas, portanto de 1 até 5 da tarde, vai ser recepcionado por grupos, brincadeiras do folclore maranhense. Isso hoje e amanhã. As companhias aí em Cantai e também Buma Meu Boi, em Canto da Ilha, vão mostrar o melhor da festa. A gente lembra, Adalberto, que várias atividades estão sendo realizadas ao longo deste ano. Divulgação da Cultura e Gastronomia da capital maranhense nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e também em Pernambuco, na capital Recife, já tiveram atividades realizadas pela Prefeitura de São Luís justamente para divulgar o folclore aqui do estado maranhão para trazer mais turistas. Aquece a economia local, é bom para a cidade que recebe visitantes. E esse período de São João é uma temporada muito forte, é uma alta temporada que já emenda o período de férias. Então é um período muito propício para receber turistas aqui na capital São Luís. Então essas atividades estão sendo realizadas também em outros estados ao longo deste ano. Também já é uma atividade que já vem sendo realizada, uma programação que já vem sendo realizada em outros anos. Nesse ano não está sendo diferente. A gente lembra que esses grupos que foram convidados para apresentar o São João aqui do estado do Maranhão, no aeroporto aqui de São Luís, são apresentações do Bomeu Boi. Além de mostrarem os sotaques da brincadeira, também apresentam personagens como índias, índios e vaqueiros que contam o alto do boi a partir da lenda de Catirina e Pai Francisco. Então é muito importante que o turista, além de perceber, além de olhar a cultura maranhense, também vão saber um pouco mais a partir dessas histórias que são contadas por esses personagens, esses brincantes que fazem parte dessas companhias que vão receber os turistas aqui em São Luís. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouco você volta falando do Dia Nacional do Tambor de Crioula, que é hoje. Já já vamos falar mais sobre a cultura popular do Maranhão com Eduardo Ericeira. Gente, a Corregedoria Geral da Justiça estabeleceu normas gerais para o registro da regularização fundiária urbana. As medidas devem contribuir para reduzir um problema histórico no estado, os conflitos pela propriedade da terra. O Gilberto reside na Cidade Olímpica, a segunda maior ocupação urbana da América Latina. Ele, que mora no bairro há mais de 20 anos, desde a fundação, é uma das pessoas que já recebeu o título de propriedade do imóvel. Uma longa luta por esse reconhecimento. Veio com muita luta, graças a Deus, eu já fui contemplado, né? E outros companheiros também estão aguardando para ser contemplado. Mas eu tenho plena certeza que até o final do governo Flávio Dino vai ser entregue todo o título de posse. Já teve muita ocasião de outros bairros, né? Que não tem título de posse, aí vem uma eliminar para derrubar. Às vezes a gente fica receio também, né? Mas a gente agora está satisfeito porque está com o título de posse. O documento está sendo concedido pelo governo do estado. Até agora, cerca de 5.800 títulos já foram entregues a moradores da Cidade Olímpica. Mas a previsão é que cerca de 11 mil famílias têm o direito a essa garantia, que permite inúmeros benefícios. Nós estamos aguardando para que toda a família seja contemplada, todos os moradores da Cidade Olímpica, porque o título de posse traz uma grande segurança para o morador, que a partir do momento que ele está com o seu título de posse, ele pode se direcionar, fazer um empréstimo, ele pode buscar benefício para ele em si mesmo através do documento, porque o título dá esse direito para ele. Como forma de possibilitar maior celeridade no que se refere à regularização fundiária, a Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão está adotando mecanismos que visam melhorar o entendimento em torno da legislação. A CGJ também estabeleceu um prazo aos cartórios para que iniciem e finalizem o processo de regularização fundiária em menos tempo. É uma lei bastante extensa, complexa, então o objetivo desse provimento editado pela Corregedoria agora recentemente é fazer com que os cartórios possam compreender como esse procedimento de regularização fundiária deve ser levado a efeito nas serventias. O provimento prevê o prazo de 60 dias para que esse procedimento de regularização fundiária dentro do cartório seja concluído. A intenção desse trabalho é reduzir os conflitos pela propriedade de terras no Maranhão. A gente tem inúmeros casos de conflitos fundiários, de conflitos por terras, de posse, por todo o Maranhão e esse instituto pode ser utilizado, inclusive em casos em que a questão até já está judicializada. Isso aconteceu aqui no município de São José de Ribamar. Temos uma juíza, a doutora Ticiane, ela utilizou esse instituto legal para resolver um conflito de posse lá que já demorava 20 anos, né? Então ele pode ser sim utilizado para essa finalidade. Agora sempre com a participação do município. Participação aqui no Bom Dia Agora do Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você. Bom dia a todos. Silvão, aconteceu um homicídio ontem no centro da cidade, na Praça Deodoro? É, exatamente. Aquela região, não é? Sabe que a Praça Deodoro, ela foi totalmente revitalizada, recuperada. A noite está muito bonita, mas infelizmente ela é dominada. É, mesmo com a chuva, havia uma aglomeração muito grande de moradores em situação de rua, não é? Eles brigam. Havia um sopão que geralmente é distribuído lá, servido por entidades que fazem um trabalho filantrópico. A informação que a polícia tem é de que o indivíduo que acabou praticando o crime, ele estava cobrando uma dívida de R$ 2,50. Provavelmente a oriunda da venda de drogas lá naquela região. A vítima foi atingida com vários golpes de faca, infelizmente morreu. Apesar da chuva, havia uma movimentação muito grande de moradores em situação de rua. Então, um local que se chama atenção, Adalberto, é um local tão bonito como ficou a Praça Deodoro, mas que não dá para as pessoas irem lá passear, levar a família, como geralmente esse espaço foi projetado justamente para isso. Tem até o policiamento ali da bicicleta, né? Tem o policiamento de bike e tudo, estão rondando lá o policiamento de bike, mas infelizmente a polícia passa e daqui a pouco eles estão se desentendendo, traficando lá na região ali da Praça Deodoro. O indivíduo que praticou o crime, ele foi preso pelos próprios moradores de rua, ficaram revoltados com a atitude lá que ele fez depois de tirar a vida do rapaz, e aí ele foi entregue, que é o certo, foi entregue para a Polícia Militar e depois entregue ao pessoal da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Silvão, vamos falar de outro assunto, porque essa semana mesmo a gente já falou sobre cigarro contrabandeado aqui, numa ação na capital, na região metropolitana, né, aqui em Raposa. Agora foi no interior do estado, uma outra ação? Exatamente, isso, uma outra ação. 36 caixas estavam sendo transportadas dentro de uma van, na MA006, que dá acesso ao município de Guimarães, que fica na região da Baixada, duas pessoas foram presas, até porque quando foi feita a abordagem, segundo o policial, o motorista da van não sabia explicar a origem, quem seria o dono da carga e etc. Essa carga aqui, né? Isso, essa carga aí dessas 36. O que chama atenção é que praticamente o cigarro, a marca do cigarro é a mesma, que ser encontrada lá na região, lá no interior do estado, é a mesma, que já foi algo de três apreensões feitas nos últimos dias aqui no município de Raposa. Obrigado, Silvão, um ótimo dia para você, até amanhã. Bom dia para você, até amanhã. Silvão Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2, participa com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. São sete horas e mais três minutos, não perca a hora, sete e treze. Confira agora o nosso giro de notícias. O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, ProUni 2019, válido para o segundo semestre deste ano, será divulgado hoje no site do programa e das instituições de ensino superior participantes. Os pré-selecionados, nesta etapa, deverão realizar a comprovação das informações entre 18 e 25 de junho, por meio de apresentação dos documentos que assegurem a veracidade dos dados fornecidos na inscrição. Este ano foram ofertadas 169 mil bolsas. A Receita Federal começou a pagar as restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. Serão depositados mais de 5 bilhões de reais nas contas de 2,573 mil contribuintes. Neste lote, vão receber a restituição contribuintes idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Ao todo, serão desembolsados cerca de 5 bilhões de reais do lote deste ano. O presidente Jair Bolsonaro vetou a regulamentação da franquia de bagagem inserida por emenda parlamentar na tramitação da medida provisória 863, que autorizava até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas e foi aprovada pelo Congresso Nacional em maio deste ano. Segundo informações da assessoria de imprensa do governo, o veto se deu por razões de interesse público e violação ao devido processo legislativo. De acordo com o destaque que foi vetado, o passageiro poderia levar, sem cobrança adicional, uma mala de até 23 quilos nas aeronaves a partir de 31 assentos. Na região Tocantina, já é possível observar a queda no preço do diesel depois que a Petrobras anunciou mudanças na política de reajuste no valor cobrado pelos postos e refinarias. Veja na reportagem de Emerson Pinto. O Luciano saiu de Guaratinguetá, São Paulo, com destino a Castanhal, no Pará. Vai rodar mais de 3 mil quilômetros. No final, terá feito quatro abastecimentos. A temperatriz completou o tanque de 720 litros da carreta três vezes, com a média que varia entre 350 e 450 litros em cada parada na bomba. De lá até aqui, encontrou variação no preço do litro do diesel de 5 a 10 centavos, mas em descontos que a empresa conseguiu. Próximo abastecimento agora é em Paragominas. Aí teve uma redução, muito pouca, né? Pouca coisa, mas teve. Já o Antônio saiu de Cuiabá, Mato Grosso, para Belém, no Pará. Ainda em Mato Grosso, abasteceu com diesel a 3,80 o litro. No Goiás, encontrou a 3,34. Entre o Tocantins e o Maranhão, diz que encontrou variação de 3,60 a 3,70. Quer mais redução. Aqui para o lado do Pará também está mais caro um pouquinho, entendeu? É por aí. Nós não estamos ganhando nada. A verdade é essa. O reajuste de preços no diesel e gasolina, segundo a Petrobras, será feito sem periodicidade definida, que começou a ser praticado desde o dia 13. O anúncio na queda do preço médio do diesel nas refinarias foi feito pela Petrobras na semana passada. O valor do litro ficou em R$ 2,06. A expectativa é que essa redução de 4,6% chegue também às bombas. Neste posto, a redução foi de aproximadamente R$ 0,10. Boa notícia para o seu Raimundo. Porque eu abastei uns 15 dias atrás, estou abastecendo agora, senti a diferença para menos. Na semana passada, o PROCON realizou fiscalização nas bombas, mas tem posto que ainda trabalha o valor sem reajuste. Na cidade, em uma volta rápida pela região central, é possível encontrar o mesmo diesel que o seu Raimundo usou para abastecer a caminhonete a R$ 3,59. E a diferença de preço entre o biodiesel à vista até R$ 3,64 nos postos visitados e a prazo, alguns oferecendo até R$ 3,76. São 7 horas e mais 17 minutos. No próximo bloco, nós vamos responder as principais dúvidas sobre a reforma da Previdência. E mais, o governador Flávio Dino diz que relatório é melhor que proposta da reforma de Bolsonaro. O assunto para João Coutinho é o impacto político aí da reforma, já já também aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 17 minutos. Em instantes, voltamos. Imagens ao vivo você tem na capital de todos os moranguenses, a avenida Pedro II, aí próximo ao Palácio dos Leões, da rampa aí, próximo ao Palácio dos Leões. Daqui a pouco a gente volta o sol brilhando aqui na Ilha do Amor. Um instante só. São 7 horas e mais 21 minutos. De volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o Estado. A Comissão Especial da Reforma da Previdência pode começar a debater hoje o parecer do relator deputado Samuel Moreira, do PSDB do Rio de Janeiro. O texto foi apresentado na quinta-feira passada e em seguida foi concedido pedido de vista coletivo, que adiou o início da discussão na comissão por duas sessões do plenário. Até agora, 130 parlamentares estão inscritos para debater o assunto. Aqui no Bom Dia nós vamos falar sobre as mudanças que devem vir por aí na reforma. Está aqui comigo no estúdio a advogada Jennifer Maciel. Jennifer, bom dia. Bom dia. É um prazer imenso estar novamente aqui na TV Difusora falando sobre a questão da reforma da Previdência. Obrigado, Jennifer. Nós vamos mostrar dois dados aqui, alguns dados, alguns números em relação à reforma da Previdência. Vamos lá? Vamos mostrar o primeiro. A primeira tela mostra aí a relação que existe hoje entre as pessoas, quer dizer, o envelhecimento da população, olha só, menos trabalhadores para cada idoso. A gente tem ali os dados de 1980 e lá em 2060, quer dizer, uma projeção, 1,6 pessoas em idade ativa para cada idoso. Quer dizer, parece, a gente fica em relação à necessidade da reforma, não é essa discussão. A discussão é sobre que reforma o Brasil precisa. Como fazer a reforma? Realmente há necessidade da reforma, mas como fazer? Então, essa é a discussão para, de alguma forma, não retirar direitos. A gente passou pela reforma trabalhista, foi prometido que ia ter mais empregos e a gente viu que teve mais desempregos. E a gente tem essa expectativa que a reforma da Previdência tem a melhorar para o trabalhador e não ao contrário. Vamos ver mais um gráfico aqui, a gente tem mais um gráfico antes de começar as perguntas dos telespectadores. Mais tempo de vida para os mais velhos, ou seja, a população vai envelhecendo e é natural. Em relação a 1991, hoje, em média, aposentados precisam receber o benefício por cinco anos a mais. Ou seja, mais um dado do IBGE mostrando a necessidade da reforma da Previdência. E a gente aproveita, então, agora, para mostrar a gente, a primeira pergunta. A gente vai, nós fomos às ruas ouvir as pessoas sobre as principais dúvidas em relação à reforma. Vamos lá? O que muda na idade da aposentadoria? Pergunta do Brenderson. Isso. A aposentadoria por idade, hoje, é 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Com a reforma da Previdência, vai ficar 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Então, deu uma aumentada aí. Mas também tem a questão da contribuição. Hoje, com no mínimo 180 contribuições, você já consegue se aposentar. E a reforma vem mudar isso aí também. Para lembrar que esses dados que a gente está apresentando aqui, são dados apresentados no relatório, que começa a ser discutido a partir de hoje. Não significa que já está valendo. Ou seja, há um trâmite aí todo enorme no Congresso, no Senado, na Câmara também, para que essas medidas entrem em vigor. Tá bom? Vamos agora à pergunta do Gilbran Meirelles. Vamos lá. Existe um tempo mínimo de contribuição? Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição, hoje, é 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Independente da idade. Não tem idade. Se começou a trabalhar desde cedo, 35 anos, independente da idade, vai lá pedir a aposentadoria, tem o seu direito. Hoje, com essa proposta, não vai ter que ter idade, mas tempo de contribuição mínima. Então, juntou a idade com o tempo de contribuição mínima. Casar as duas situações. Justamente. Então, vai ficar, no mínimo, são 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher, com a proposta da nova reforma. Vamos lá. Mais uma pergunta em relação à reforma da Previdência. Como funciona a regra de transição na proposta apresentada? A proposta apresentada para a regra de transição vai depender do aspecto do profissional. Porque para o professor vai ser de um jeito, para o servidor público do outro, para o trabalhador da iniciativa privada vai ser outro. Então, vai atender da iniciativa privada, por exemplo, as regras dos pontos, que vai somar o tempo de contribuição com a idade dele. Então, tem 56, 86, e aí vai somando os pontos. A regra de transição é tão detalhada, tem tantos aspectos, só ela daria uma entrevista aqui e muito mais. Vamos agora à relação PIB-Previdência. Mais um dado que a gente trouxe para você, que acompanha o Bom Dia Maranhão, vamos ver na tela. A relação entre PIB e Previdência, olha só, realmente a distância é muito grande. A arrecadação líquida, a gente observa ali no detalhe, e os benefícios da Previdência. Ou seja, há um desequilíbrio absoluto, né? Você viu ali, 5,7 para 8,5, o que mostra realmente a necessidade desta reforma. E a discussão aí sobre a questão do tamanho do rombo da Previdência, mas enfim, aquilo que eu disse no começo, a necessidade da reforma é apresentada, isso aí é unânime. Agora, que reforma o Brasil precisa? Esse aqui é o detalhe. Vamos à pergunta agora de um professor, vamos ouvir. Bom, nós gostaríamos de saber se a reforma da Previdência que está proposta pelo novo governo, de fato, vai trazer algum tipo de benefício para as classes trabalhadoras e, sobretudo, para a população rural desse país. Pela proposta apresentada até agora, em linhas gerais, o professor quer saber isso? Quer dizer, vai dar para pensar realmente em benefícios do trabalhador a partir de São Paulo? Aparentemente, não, assim, porque vai ficar mais difícil. Então, quem está já recebendo benefício para continuar recebendo aquele benefício, vai ficar mais difícil, né? E quem está querendo pedir, requerer, vai aumentar os requisitos. Então, aparentemente, no início, vai frear um pouco mais o acesso a esse direito da aposentadoria, da pensão, dos benefícios por incapacidades também, que já teve a mudança da MP 871, né? A medida provisória que já restringiu vários direitos. Então, a princípio, eu só vejo dificuldade. Agora, há um longo prazo, que a expectativa do governo, aí, diz que ia economizar mais de... Era 3 trilhões e agora vai a praticamente 1 bilhão, né? Com esse novo relatório. Depois dos cortes, né? Justamente. A partir do que foi apresentado no relatório. Isso. Vamos à pergunta agora do André Gomes. Vamos lá? Estados e municípios vão ter um regime próprio de previdência? Bom, os estados e municípios, né? Eles já têm um regime próprio, né? Só que ficou fora, nesse relatório, ficou fora os estados e os municípios. Então, vão valer apenas para os servidores da União. Essas questões das novas regras de transição, do pedágio, 50%, 100%, né? Vão valer para a União. Então, os estados e municípios ficaram fora. Mas ainda está em discussão. Ainda pode entrar também os estados e municípios. A questão da pensão por morte, já houve uma mudança esse ano e o relatório também já contempla mudanças nessa área. Já contempla mudanças nessa área. O relatório também contemplou mudança, que foi muito discutido, a questão da aposentadoria rural, por idade rural. Que é 55 anos para mulher e 60 para homens, né? Nessa aposentadoria rural, a gente basta, hoje, a gente basta comprovar o exercício da atividade. E isso é o que praticamente as rendas do interior daqui do Maranhão dependem. Depende disso. Depende disso. Então, várias cidades do norte, nordeste, iam ficar numa situação complicada. Então, foi retirada essa questão de, para o aposentado rural, o trabalhador rural se aposentar, ter que contribuir diretamente para o INSS. Então, ainda vai continuar aí, apenas para comprovar o exercício da sua atividade. E outra questão também que foi retirada foi a polêmica, a discussão da capitalização. Que era como o seguinte, cada um que contribuísse para o INSS, é como se fosse uma poupança. Então, ele contribuiu tanto, ele ia ter de volta aquele valor que ele contribuiu. Então, foi retirada isso aí também do relatório. Obrigado, Jennifer e Marcel, pela entrevista e participação aqui no Bom Dia Maranhão. Tá bom, obrigada. Vamos mudar de assunto, gente. Olha, o movimento na Rua Grande aumentou após o retorno das paradas de ônibus da Rua Rio Branco para Alameda Silva Maia, como era antes da obra de requalificação do Complexo Deodoro. Com o retorno das paradas de ônibus mais próximas da Praça Deodoro, Juarez voltou a comprar na Rua Grande. Fica bom demais, fica bom demais. Porque é até para a acessibilidade para as pessoas que têm certo tipo de dificuldade para se movimentar, para se locomover, fica bem melhor. A movimentação no último mês aqui na Rua Grande cresceu bastante, desde uma reunião que aconteceu entre os empresários aqui da Rua Grande e o secretário de Trânsito. Na reunião, ficou decidido o remanejamento de pontos de paradas de ônibus para mais próximo da Rua Grande. Segundo o empresariado, a movimentação aumentou cerca de 30%. É de grande valia que voltem as paradas de ônibus para onde eram anteriormente, para que o fluxo de gente, de compradores na Rua Grande, volte ao que era antes. Porque sem gente não existe comércio. E nós queremos que o comércio volte a ser pujante como era, né? Então, para gerar emprego e renda. Isso é o nosso desejo e de toda a comunidade ludovicense. Além da comodidade, outro fator positivo é a questão da segurança. Os ônibus, ele tem que deixar a população onde é próximo ao comércio. Sem contar que isso melhorou o comércio, foi bom demais, isso gerou emprego, a gente está voltando a readmitir pessoas. A gente fica mais à vontade, com mais tranquilidade. O quanto a gente se sente bem andando na rua com segurança. É hora de falar de política com o Diogo Trim. Diogo, bom dia para você. Bom dia, Adoberto. Bom dia a todos. Vamos ver se a gente consegue limpar a nossa pauta. Vamos lá. Hoje, muitos assuntos. Nós vamos começar falando sobre o relatório. Na verdade, o governador Flavidino fez um comentário a respeito do relatório apresentado da reforma da Previdência. Ele disse que é melhor, inclusive, que o projeto original que veio do governo federal, né? É, é verdade, Adoberto. O governador, ontem ele esteve no Rio Grande do Norte, visitando a governadora Fátima Bezerra. E durante a coletiva imprensa, ele falou sobre o relatório. É que já foi apresentado esse relatório, Adoberto, que hoje começa a ser discutido pelos deputados. Já há ali algo em torno de 250 deputados inscritos para discutir esse relatório na comissão especial, relatório da reforma da Previdência, apresentado semana passada pelo deputado Samuel Moreira. Então, hoje começa a ser discutida uma prévia. Qual foi o comentário que o governador fez, de ontem? E o comentário que ele fez foi o seguinte, que alguns pontos precisam ser modificados, Adoberto, mas que esse relatório é melhor do que a proposta da reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Ou seja, avançou em alguns pontos, mas outros precisam ser modificados na visão do governador. Vamos ver rapidinho o que o governador falou, algum trechinho rapidinho do que ele falou sobre isso. Então, foi o comentário do governador, um avanço, segundo ele, mas que muitos pontos ainda precisam ser modificados em relação a esse relatório, Adoberto. Bom, João, ontem o senador Weverton participou em Brasília de um evento em defesa da Eletronorte. Há uma discussão sobre a privatização, a possível privatização do sistema Eletrobras, uma discussão que interessa a todos nós. E desde o início, o senador tem se posicionado contra esse tipo de situação, no caso, contra a privatização desse sistema. É isso, Adoberto. Ele sempre tem se posicionado, desde quando o deputado federal, ali pela liderança do PDT na Câmara Federal, sobre a questão da privatização da Eletronorte ainda no governo passado. Segundo ele, poderia precarizar os serviços e aumentar aí a conta de energia. Vamos ver o que o senador falou em relação a esse, Adoberto. O que se vê hoje é uma política desenfreada e com toda a velocidade para se entregar o nosso patrimônio e nele está entregue a Eletronorte, porque está na política do governo Eletrobras a privatização dela. Não é que nós sejamos contra a vinda da iniciativa privada, pelo contrário, ela pode vir ajudar o país, mas ela não pode vir comandar principalmente políticas estratégicas como a nossa energética, porque não existe almoço de graça em lugar nenhum do mundo, principalmente no Brasil. Todos os serviços, principalmente os essenciais, quem paga sempre a conta é o mais pobre, é o que mais precisa lá na ponta, e essas grandes empresas feroz, até muitas das vezes predadoras, elas não estão nem aí para saber se o cidadão trabalhador lá da ponta tem condição ou não de pagar a sua energia elétrica, a sua conta de água. Ele está lá de verdade preocupado em ter lucro. E claro, é uma empresa e esse é o papel dela. John, para encerrar, o vereador Osmar Filho tem um prazo para viabilizar, no caso, o seu nome no PDT, a candidatura a prefeito de São Luís? É, ele tem conversado, dialogaram, Alberto, com os setores do partido, com o Alas, do PDT, vereador Osmar, presidente da Câmara, no sentido de ganhar o tempo, de se tornar conhecida a população e suas propostas. Então, é o nome que vem sendo trabalhado dentro do PDT para uma possível candidatura a prefeito próximo ano. Deputado Iglesio também é outro nome, mas ele discute, já sai da legenda para disputar por outro partido, aí a prefeitura de São Luís. Obrigado, John. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Nosso colunista de política aqui do Bom Dia, você sabe, é John Cutrim participando conosco. São 7 horas e 35 minutos, não perca a hora. No próximo bloco, o Dia Nacional do Tambor de Crioula é comemorado na capital. E mais, a estreia do quadro Trabalho e Emprego, já, já, depois do intervalo. São 7 horas e 35 minutos, o bom dia volta em instantes. Voltamos já, já. Imagens ao vivo do Centro Histórico da capital maranhense, próximo aí, a Casa do Tambor de Crioula. Voltamos em instantes. São 7 horas e 39 minutos, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão. Vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. E nós vamos voltar a mostrar para você agora como é que está o trânsito aqui em São Luís com o auxílio do aplicativo Waze. Situação bastante complicada ali, próximo ao Colégio Divina Pastora. A gente observa aí, na Avenida Casimiro Júnior, pontos de retenção, trânsito bastante complicado. Olha só, o trânsito está parado, inclusive, na Casimiro Júnior, nesse exato momento. A gente percebe aí, no detalhe, no Waze, para você, a informação, trânsito completamente parado ali na chegada a Casimiro Júnior, nas vias de acesso, próximo às escolas já, nesse horário, a situação vai ficando mais difícil. Olha só, Avenida dos Franceses, já muito antes do Detran, já aqui desde a rotatória, a gente observa aqui no detalhe, já na saída da Africanos aqui, trânsito muito complicado no sentido centro. Vamos para outra avenida da cidade, agora Avenida São Marçal, no bairro do João Paulo, também com trânsito extremamente lento nesse momento. na ponte do Ipaz, trânsito intenso nesse momento, velocidade média de 10 km, 10 km lá na ponte do Ipaz, também outro ponto complicado, trânsito, engarrafamento intenso na Daniel de Latouche, na Coama, e ainda a Jerôme de Albuquerque, aqui ao lado, a gente já observa também, antes de chegar aqui na Daniel de Latouche, engarrafamento intenso também, naquele trecho ali do Angelim, situação bastante complicada, tá bom? Com o auxílio do aplicativo Waze, a gente viu aí mais um pouco como é que está o trânsito, nesse horário 7h40 da manhã, a situação vai ficando mais complicada em vários pontos da cidade. Você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. E agora, a gente vai estrear um novo quadro aqui no Bom Dia. É, a partir de hoje, nós começamos esse novo quadro aqui no Bom Dia Maranhão, e hoje nós vamos falar sobre as pessoas que estão de olho em uma das vagas ofertadas pelos concursos públicos. Veja na reportagem, Diogo Vegas. Turma cheia e um objetivo em comum, ser aprovado em um concurso público. Gabriel começou a se preparar esse ano. Tem os objetivos muito claros. Eu busco mais estabilidade, eu busco salário, eu também busco alguma coisa na área jurídica, né, porque eu estudo direito, e eu busco principalmente esse concurso do TJ, que está aliado com a minha área do direito, viso salário, essas coisas. E as chances são boas. Pelo menos 13 concursos devem ser realizados por órgãos públicos nos próximos meses, com vagas para o Maranhão. Ao todo, são quase 12.400 vagas. Os salários variam de 1.800 a 20 mil reais. Entre os órgãos com vagas disponíveis estão as prefeituras de Brejo de Areia, Penalva, Grajaú e Riachão, além da Fundação Nacional de Saúde, do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mas, conseguir uma dessas vagas não é tarefa tão simples assim. A aprovação em concurso público demanda uma preparação longa, porque cada vez mais os concursos são mais complexos, com uma quantidade maior de conteúdos, com um nível de exigência maior. Como esses concursos, em regra, exigem uma formação específica, muitas vezes em direito, e nem sempre o aluno que vem para cá tem essa formação, o que se recomenda? Faça essa complexidade, essa quantidade de conteúdos, e mesmo essa não proximidade com as disciplinas que são cobradas, se recomenda que o aluno faça uma preparação com a maior antecedência possível, até para que ele possa se conhecer, avaliar em que nível ele está na preparação e chegar na prova realmente apto a conseguir uma vaga. Foi pensando nisso que Valdir resolveu mudar o estilo de vida, largou tudo para se dedicar exclusivamente aos estudos. Eu pedi demissão do meu trabalho, onde trabalhei em torno de quatro anos, pedi demissão do trabalho para me dedicar exclusivamente aos estudos. Então, é um trabalho, um estilo de vida planejado, até porque você deixa de trabalhar, você deixa de ter a sua renda para você se dedicar exclusivamente ao estudo. Então, foi tudo planejado, onde eu pude me dedicar exclusivamente ao estudo. Então, pela manhã eu estudo em casa, à tarde eu venho ao concurso preparatório e à noite retomo os estudos novamente para manter essa rotina bem estruturada. Professor Elson Gomes já está aqui comigo. Professor, bom dia para o senhor. Bom dia. O senhor Elson Gomes tem uma experiência larga nessa área de preparação para concursos. O senhor, a tal da estabilidade num país com tantos desempregados acaba sendo atrativo, né? Com certeza. Bom dia a todos. A estabilidade não é apenas financeira, ela também diz respeito à questão social, à questão emocional, à questão psicológica e isso dá a qualquer pessoa uma garantia de que ele pode, inclusive, galgar coisas bem melhores. Professor, a gente preparou aqui algumas dicas, aqui alguns tópicos para o senhor desenvolver sobre o assunto. Vamos ver então, na estreia aqui do nosso quadro Trabalho e Emprego. Olha só. Planejamento do tempo. Necessário na vida de qualquer pessoa, mas para quem vai fazer o concurso, mais ainda, não? Com certeza. A questão do tempo, ela, inclusive, já existe em técnicas para que você consiga fazer a divisão do seu tempo de uma forma mais objetiva possível. Existem certos organogramas que vão ao encontro da aspiração do candidato, ou seja, cada pessoa tem que ter o seu organograma. Ele tem que trabalhar isso de uma forma que lhe seja conveniente, porque o meu tempo é diferente do seu, diferente de todo mundo. Então, eu tenho que adequar isso para os meus estudos. Vamos ver agora mais um tópico para a gente falar, professor, sobre essa preparação aí. Buscar definir objetivos, criar algumas recompensas, inclusive. Talvez seja esse um caminho interessante para os candidatos, não? É, certamente. A questão do objetivo, ela é o impulso para que o candidato tenha um foco e ele saiba trabalhar melhor como ele pode chegar a alcançar aquele objetivo que é a aprovação do concurso. Nós sempre recomendamos que o aluno tenha, entre outras coisas, a disciplina, a organização e que ele tenha incentivo, principalmente dentro da família. Não existe mágica, né? É preciso planejamento, organização, se preparar com antecedência, inclusive. Não, não existe mágica. É 0%. A questão toda diz respeito a ele, ao objetivo dele. Então, nós podemos dividir da seguinte forma. Existe o caráter impessoal, que é ele trabalhar o tempo. E existe o caráter pessoal, que é ele ter uma dedicação, de fato, como nós vimos agora na declaração do aluno, que ele pediu demissão para poder se dedicar ao concurso. Isso é de praxe lá fora, as pessoas já fazem isso. Inclusive, dentro de uma combinação com a esposa, né? Enquanto um trabalha, o outro pede demissão, depois que aquele é aprovado, eles voltam. Isso é normal. Aqui no Maranhão, em São Luís, principalmente, já existe isso, né? Nós temos isso, vários depoimentos de alunos que fazem isso. Vamos ver mais um tópico? Vamos lá? Buscar um cursinho preparatório, de preferência próximo ao trabalho, ou um curso online, enfim. Às vezes, aquela pessoa começa a se preparar para o concurso, mas não, sozinho eu vou conseguir. Mas é preciso muita disciplina, né, pessoal? E a vantagem também que eu vejo nos cursos é que você está o tempo todo atualizado. Quer dizer, você recebe dicas de concursos recentes, enfim. Então, a distância ou presencialmente é um caminho também importante. É, isso é muito fácil entender, porque quando você faz um curso, principalmente presencial, você tem ali 12 professores, 12 especialistas na sua disciplina. Além do mais, nós fazemos questão de que o nosso professor seja também um concurseiro. Então, ele tem toda aquela bagagem, não só a bagagem em termos de conhecimento, mas a bagagem também em termos de prática, como chegar a alcançar aquele objetivo. O cursinho é fundamental. Vamos lá, tem mais uma dica? Dá tempo ainda da gente mostrar? Vamos lá. Organizar a organização, a gente já falou sobre isso, buscar um local tranquilo para estudar, longe de distrações, telefones, pessoas que atrapalham, enfim. Isso aí faz parte também do processo. Muitas vezes, a atenção, ah, vou estudar, vou tirar um tempo para estudar em casa. Às vezes, nem sempre em casa é o melhor lugar, né? É, a palavra-chave é silêncio. Não só o silêncio do ambiente, o silêncio do ambiente físico, mas o silêncio é anterior. O silêncio interior é fundamental, ou seja, o aluno tem que estar emocionalmente equilibrado, para que ele não tenha nenhum barulho nessas questões psicológicas, de existência, etc. Nós temos, por exemplo, sala de estudo, em que o princípio lá é o silêncio, é o respeito ao silêncio. E, com isso, o aluno vai ter uma concentração muito maior e ele vai ter um retorno muito melhor daquilo que ele está estudando. Professor, quando é que é preciso começar a estudar? Às vezes, tem pessoas que esperam o edital sair para começar a se preparar para o concurso. Não é bem assim, né? Não, não. Inclusive, não existe mais idade, né? Nós temos aluno de 17 anos a 60 anos. Isso quer dizer que a preocupação com a estabilidade hoje nesse país é muito grande. Até porque cada governo faz suas mudanças, mas ele não mexe no fundamento do serviço público. Então, por isso, é uma prioridade. Nós achamos que o tempo de cada um, quem determina é o próprio aluno. Nosso tempo é diferente. Professor Alisson Gomes, muito obrigado por estar conosco aqui estreando esse quadro de trabalho e emprego aqui no Bonde de Amaranhão. Eu que agradeço a sua disposição de vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Aqui no Bonde de Amaranhão, você sabe, a informação não para. Hoje é o Dia Nacional, gente, do Tambor de Crioula. E daqui a pouco tem mais uma programação aqui na capital para marcar essa data. O Eduardo está de volta comigo para falar sobre esse assunto, o nosso Eduardo Hericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto. A gente se encontra aqui na Rua da Estrela, no Centro Histórico de São Luís, na Casa do Tambor de Crioula, aqui na capital malaniense. Por aqui vai ter uma vasta programação. As atividades nesse Dia Nacional do Tambor de Crioula vão se concentrar aqui, na casa que leva o nome da brincadeira, Casa do Tambor de Crioula. Daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, tem exibição de filmes, bate-papo com especialistas e palestras sobre salvaguarda do tambor de crioula. À tarde, terá palestra com os integrantes do projeto Punga dos Saberes, que trabalha com ações educativas de formação e de transmissão de saberes tradicionais. Logo depois, os mediadores da Casa do Tambor fazem apresentação para relatar experiências de intercâmbio sobre o tambor de crioula e também o batuco, que é uma manifestação cultural de Cabo Verde. No final da tarde, a partir das 18 horas, vai ter o lançamento do DVD da salvaguarda do tambor de crioula e também do CD Registro de Toadas. E aí sim, começa a apresentação de vários grupos de tambor de crioula aqui em frente à Casa do Tambor de Crioula na Rua da Estrela. Há uma previsão aí, uma pesquisa, Adalberto, que indica que mais de 80 grupos, existe mais de 80 grupos de tambor de crioula aqui na capital maranhense. O tambor de crioula é uma manifestação patrimônio cultural desde o ano de 2007. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Dia Nacional do Tambor de Crioula, portanto, nesta terça-feira. Agora vamos falar de esporte? Obras de recuperação do ginásio Castelinho devem ser iniciadas em 120 dias. Com o período chuvoso, o telhado do ginásio não aguentou e desabou em março desse ano. A cobertura já foi toda removida. Com a queda, algumas estruturas de parede, principalmente nas laterais e janelas de vidro, acabaram sendo também destruídas. Inicialmente, se pensou em recuperar de forma emergencial somente o telhado. Mas a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer desistiu da ideia. Numa análise jurídica, não seria possível que a gente contratasse e concluísse no prazo legal de 180 dias. Diante disso, nós fizemos a opção por fazer uma contratação, fazer uma licitação e fazer uma contratação para uma reforma geral do Castelinho. Aí vamos incluir a cobertura, arquibancadas, a parte de acessibilidade, quadra, vestiários, banheiros, todo o ginásio. O teto do ginásio Castelinho desabou em março desse ano. Na hora do acidente, dois funcionários estavam no local, mas ninguém se feriu. No momento do desabamento, chovia na região e o volume de água mais a ventania podem ter contribuído para o comprometimento da estrutura. Segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, o projeto que irá conduzir as obras aqui no ginásio já está praticamente pronto, restando finalizar somente alguns detalhes em torno da acessibilidade. A previsão é que em torno de 15 dias o processo licitatório seja aberto e que entre 90 e 120 dias a reforma aqui no Castelinho seja iniciada. Além do ginásio, outro espaço do complexo que necessitava de revitalização era o parque aquático, que estava sem ser utilizado desde 2006. As obras no local já estão em andamento. Já foram quase 13 anos sem utilização. E nós, há mais ou menos uma semana, demos a ordem de serviço. Foi uma alegria muito grande poder fazer isso para recuperação. Nós vamos ter aqui um complexo aquático de nível internacional suprindo todas as nossas necessidades. Campeonato Brasileiro, o Motoclube conseguiu um bom resultado ontem pela Série D. Jogando em Fortaleza pela segunda fase da competição, o moto ficou em um empate em 3x3 com o Floresta. Você vê aí os gols. Alisson, Renézinho e Aquiraz marcaram para o Floresta. E Wallace Lima, Vitor Salvador e Márcio Diogo para o Papão do Norte. O próximo duelo entre as duas equipes será no próximo domingo no Estádio Castelão, 5 da tarde, aqui em São Luís do Maranhão. O moto espera, claro, o apoio da sua torcida para esse jogão que acontece no Estádio Castelão. Jogo que vai aí decidir a situação do moto na competição no Campeonato Brasileiro. Importante demais essa partida para o moto. Joga em casa por ter feito a melhor campanha, inclusive a equipe rubro-negra de São Luís do Maranhão. Portanto, final de semana tem moto e floresta aqui no Estádio Castelão. Bom resultado, o moto conseguindo um empate fora de casa facilita a vida já que a última partida vai ser disputada aqui no Estádio Castelão. Bom dia, Maranhão, termina agora, hein? Outras notícias você confere no portal MA10. No programa de amanhã quero te fazer um convite especial porque a gente vai estar estreando o nosso quadro de saúde. É, amanhã tem um bem viver o quadro de saúde do Bom Dia que estreia nesta quarta-feira. A gente se encontra amanhã em ponto às 7 horas aqui no Bom Dia. Eu quero tomar café da manhã com você, por favor. Obrigado pela audiência, você na capital, você também no interior do estado acompanhando a nossa programação. Até amanhã, a gente se encontra aqui no Bom Dia. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto